Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ora então sejam muito bem vindos ao episódio número 10 de Tomb Raider Vamos lá ver que tínhamos ficado aqui então após termos perdido infelizmente o Alex Tínhamos subir cá para cima e vamos ver que é que se faz para aqui Ah pá que isto é pescar Já tínhamos então mandado Oi Aqui de cá para trás O que é isto? 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 É LET ora que nos brindas O que é isso? Letzinha escravar quem não være Lembra-se, mas é só uma equilibrada Pour inoire-se Para estes que지 Como é que eu vou fazer isto? Vou saltar aqui Opa É sempre aqui Baixa a cabeça Maria Certíssimo, certíssimo Estamos no bunker Isto é a torre, ah 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 Quais maneira que funcionasse Vamos dizer que um canhones Um canhones, senhor canhones Isto não abre Eu não vou fazer nada para aqui acho Ah, da venha-se a senhora, olha Cá está O arco todo xpto agora É tão, é tão velhota Isto não era o arco velhota E agora faço assim Exatamente, toma Opa Opa Tato Chega a força a Lara O que isto? Parece-me ser um artefacto Opa, é mesmo Que que sei vai fazer hoje, é? Opa, é mesmo Que que sei vai fazer hoje, é? Uma moedita Temos uma moedita toda bonitita Siga Siga Isto não abre Não, então Temos de ir para lá Lá para frente Pim, prende aqui Opa, a Lara é esperta Vamos lá Hehehe Curti, curti Eu não sei dizer por aqui Se calhar até não era E agora? Maria, vamos deixar-nos cair? Vou experimentar É capaz de ser É capaz de ser É capaz de ser Vamos então fazer o caminho contrário Até o campamento da praia Espera Espero eu Que corra bem Sem stress Na tranquilidade Muito bem Deve ficar escurcundes A bala Ora então Praia do náufrago Náufragio Hummm E agora? Ah, tá aqui Ralenta a parede Solta a parede Solta a parede Pum Solta, não mesmo Ah, pera lá Já é tudo lançado Não quero isso Melhor Eu quero tipo Exato Vês? Ou vai marder Hehehe Quem me acorda Sempre pra dar Oh, olha um gajo Um balhote Vou fazer Assim Um na testa Um na testa Ah, falhei-te Ah, não Aqui outros Toma Onde Ali Há Há Foram Toma Para prenderes Xiu, pouca barulho E morre A Lara tá assim um bocado meio agressiva A Maria Olha Lá vai fazer um punt-up E is para lá abaixo Agora supostamente eram só dois Tinha ideia que eram mais Bem, vou saltar aqui Ui Espetáculo pessoal Olhei Vamos então Salto aqui Boa, Lara Muito bem Oh E a Lara Ah, vou aí, eu soubisto. Tens-me que olhar as parminhas e tudo. Solta! Tumba secreta próxima. Ih, vai, onde é que é a tumba secreta? Ora, então é a direita. A direita. Olha um pig. Eee, pig, 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 pig! Ah, então, mas eu não ia a tumba secreta? Olha o Whitman! Sam! A Raze ficou com o material. Alex, ele ainda estava no navio. Opa, agora estamos a contar aqui ao pessoal que o Alex, infelizmente, foi-se. Ele disse que se vai morrer, não vai morrer de estomago vazio. Ele disse que se vai morrer, não vai morrer de estomago vazio. Não vai morrer, não vai morrer. Sabe o sangue do homem? Sabe o sangue. Sabe o sangue do homem e a alma. O que é que é uma espetividade? Uma espetividade. Quando o Reus termine o navio, vamos voltar à civilização em não tempo. Um gato, um gato, devemos ter que contar. Um gato? Espero de nunca o ouvir de Ocone em novo. Nós podíamos levar o navio em alto tempo. Não, não podemos. Não, não. Não comece essa maldita de novo, Lara. Lara não é a única que acha que ela é uma caída de Raya. O Mathias pode ser louco, mas ele estava certo sobre isso. Eu vi-a em sua casa. Ela é repreendida. E a Sam e a Lara estão a dizer que o Mathias não nos vai deixar assim de cá. E que estamos presos. Esses estourinhos são naturales. Eu tenho que fazer isso. Ela está certa. Quando aquela estoura acima da Endurance, eu senti-la. Algo escuro. Algo vivo. Eu estou neste momento a falar que as tempestades não são naturais. Que vêm do Lado Negro. Algo que não me permitem acreditar que eles puderam controlar as estouras. Eu tenho que descobrir o que eles descobriram. Será que estamos prontos a ver se nós estivermos deixando? Eu não vou deixar sem você. Eu não vou deixar sem você. Eu estava ali atrás. Não era? Estes gajos não deixam-me fazer o que eu quero. Vamos cá a ver então. Coitada. Partiu-se toda. Se eu irei para o Lado de Ritual naquele monastro. Eu vou deixar aqui. Se eu irei para o Lado de Ritual naquele monastro. Se eu irei para o Lado de Ritual naquele monastro. Visto que nós vamos melhorá-la, não é? E agora vamos então aqui. Equipamentos. Rifle. Temos então agora um lance-granadas. Muito bem. Temos mais também uma mira telescópica. Espetacular. E ainda. Um silenciador. Dá para snipar os velhotes. E se acaba a mesma coisa. Nada. A pistola está tudo no máximo. Esculpa. Está tudo no máximo. Está tudo no máximo. Pá. Ainda me sobrou uns 200 paus. Eu vou então. Deixa eu ver como isto é. Está uma caçada. Olha lá. Iiii. Abelhote. O que é que é isso? Se for me faz zoom. Faz zoom nada. Pá. Olha lá. Assim vai normal e tal. Eu faço assim. O que é que eu ia buscar? Deve sim querer. É isto. É um tesourinho. É um tesourinho. Um tesourinho deprimente. Vá. Vamos mais a. Tirar isto daqui. Soltem a parede. Oma. Ora. Então. Isto será para a rifle. Por isso vamos a espetá-la. Não é para a rifle. Ah. Mas espera lá. Para entrar aqui. Vou ter que mandar. Ah não. Entra-se por aqui. Apá. Está escuro. A Lara. Acendeu aqui uma tocha. Vamos. Com muito gabarinho. Devagarinho. Hum. Está giro. Está giro. Bem. Velhota. Ah. Ok. Abriste-me a pistada. Tá se vai. Sei lá. Vi. Bota ali. Não puxe. Pá. Isso não vem. Que chata. Fica estúpido. Está preso. Está pronto. Está preso. Isso. Siga para bingo. Como será? Esta é a tumba. O que é isto? É só se dar mais um acampamento. Templo das servas. Deixa-me apelhar as flechas. Eu não sei para onde é que tem dívida. Aquilo ali roda provavelmente. Aquilo ali também. E tal. Não sei que. Comandos. Isto também. Olha. Como se nos ia por isto Agora vem Levanta é aquilo Sigo para aqui A boia bate nisto e tal Está percebido Puxa ai, vem a boia Saltei Esta é ela Lala maria Prova superada Onde está este lugar para procurar comida? Vamos ver o que está aqui dentro É só joias Ui Comprar um ferrari Até cá no bolso E a tumba saqueada Modificações para mas disponíveis Usa o acabamento para melhoras Diz isto daqui E eu vou usar Sim senhora Oh, então não É que é já já Seguir aqui Não há nada Não há nada Pistola magno A pistola Dola Isto até Estou comprado ou não? Não, não Cano polido Está tudo Tudo Ah, temos aqui mais um carregador Carregador XPTO Belhote Não estava Está tudo 9 de 10 Falta aqui este Precisamos de 250 fragmentos Para ter a pistola Para ter a pistola no máximo Deixa lá ver a pistola Isto está um canhão Belhote Um ganho da canhão Vá, seguimos para bingo Já saqueámos o tumo O tumo O tu... A tumba O túmulo Ou a tumba E vamos Ui Será que consigo agarrar isto também Ou vou ter que nadar? Boa pergunta Ah, consigo Ah, eu preocupado Vamos lá pessoal Isto está escurinho Um escurinho que é bom mas Lara Maria Acende a tocha Aperte Tab para ver os locais Diz ele Há mais que visto Pá Mais que visto Pá Isto lá quer saber o mapa Eu quero é na loucura Vá Está tudo fixe Está a ser senhora Muito bem Usa os instintos Comece a subir para a base de pesquisa Ai abelhote Vás-me fazer subir tanto Viga Go for binks Ou seja isto é em inglês não é? Siga para bingo Sikes for binks Atomas Atomas Estou lixado com a Lara Com a pistola não Com a metraia também não E com a sniper muito mesmo Ah, espera lá Vamos ter caçadeira A senhora toma E agora Salta a porta Open sesame Up sesame Bora Temos elevador? Será? E piso zero BOOM Comece a subir A base de pesquisa Tão lixado Foi Boa 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 E agora? Continua? Será que ela sobe aqui? E a Maria? Que é a grande Spider-Woman? Então não é suposto que tu te agarras aqui com o machadito? É abelhota É sim Não gosta Ela não aprecia Ah, pronto Ah, pensava que ela não apreciava Isso Isso Vamos dar aqui a volta A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha Ora muito bem Cuidado com o degrau Entrando na base de pesquisa Entrando na base de pesquisa Entrando na base de pesquisa Entramos na base de pesquisa Entramos em todas as bases Ui, que é longe Mas chega lá Ui, tomou Que vida rápida Que vida rápida Que nem sei se equipar a direita Ah, ah Ah, 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 ah mesmo Morreu Ora muito bem É muito ruim Ah, ah Ah, ah Diz a coruja Qual coruja? Um corvo Muito bem O que tem agora Oh, muito bem É para ali? Até para o que a gente vai? O que é isto aqui a buscar? Faz um tesourinho de pimenta! Oh! Cá está! Faz um manualzinho! E agora? Como é que tu queres? Que ele me pire para lá! Hum! Eu vou ter que trepar aqui que está-se mesmo a ver! Oi! Pois claro! Estava-se mesmo a ver! Estava-se mesmo a ver, pessoal! Caramba, farpado! Não é muito bom para as maninhas! E agora? Já se está mesmo a ver que trepa-se aqui, não é? Quanto mais altinho é para a Lara! É loucura! Sempre a trepar e aos pelinhos, a correr e a saltar! Oh! Entra na base de pesquisa e diz-me ele! Segue os instintos! Ok! Já percebi! Vou puxar este elevador! E vem ele! Calma, Lara Maria! Aí o Espas volta! Oh, Lara Maria! Não tinhas medo! Está! Está! Isto é na boa! Junta-te a nós! Vai ser um bocadinho dificil! Foi mesmo! Pau! Partiu-se toda! A banda! Está-se mesmo a ver! Isto tem de ser assim! Sim, malhote! Ui, 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 está pesado. A Lara tem que comer menos docinhos. E agora? Será que eu trepo aqui? Estou na dúvida se trepo. Vai dar a mesmo, não é? Diga-se passagem. Oh! É já assim. Ora, como é que eu vou entrar aqui? Vou continuar no Spider Woman. Ui, já está-se mesmo a ver como vais dar trabalho. Está-se mesmo a ver. A Lara só arranja maneiras difíceis para entrar. É verdade, vocês vão que reparar. Pela porta? Não! Porquê pela porta? A porta dá trabalho, pá. Salta para aqui. Ui, vamos ter... Feitanço! Eu acho que vou usar já... A nova metralha. Já neste, olha lá. Pum! Pum! Há outro? Onde? Foi. Se não foi, vai agora. Au! Cala-te e morre. É mesmo assim, cala-te e morre. Temos aqui uma recarga para a nossa metralhita. Vamos ver o caminho. Vamos ver se vai trepar para ali e saltar para ali. Está-se mesmo a ver, não é? Mas antes de mais, vamos estudar aqui o esquema todo. É mesmo. Ela aqui trepa-se, garra-se ali, exato. Agora vou dar um pulinho. Está-se mesmo a ver. Isso. Prendeu. Trepa aí a larinha. E opa. Estava ali qualquer cena fixe. Não, droga, não prendes nada. Pronto, está preso. Agora vamos só perceber. Vou ter que me agarrar a algum sítio e deve ser. Opa, eu vou arriscar. E seja o que Deus quiser. E eu depois logo vejo. É isso. Está-se para me ver, pronto. É que tu queres que eu salte para o lado, velhota? Ah não, é além da coisa. Para a marinha, para lá. Isso. Para aqui. Trepa. Pronto. Para de trás anda a burra, por isso não é. A lara marinha. A lara marinha não é burra. Eu vou ter que saltar para ali, não é? Pois. Morreu. Lá. Não, é um bocadinho de balance. Isso. Ui. Melhorias para o ar? Isso é melhorias do que estar. Soltem a parede! Pum! Temos aqui mais um canhões! Um canhões, velho! Um canhões! Ah, está estragado! Encontre a tumba antiga! Temos tumbas aqui? Hum? Encontre a tumba antiga! Será que é isto? Mapa de tesouros! Calda à praia! Tumba antiga! Só onde está a tumba antiga, velhote! Ora! Eu vou ter que deixar cair e agarrar no outro! Estou a dar-se mesmo a ver! Bem, para cima não dá para ou não? Não, não! É mesmo para descer! O que digo eu? Ui! Chupa lá filha! Meneste um bocadinho! Mais um tesourinho de perimento! Mais um tesourinho de perimento! Crash! Vai ele! Tesourinho de perimento! Tesourinho de perimento! Boa! Muito boa! Gostosa! Ah não! É só bem boa! E agora isto? Abre? Não abre? Ah não! Não! Para aqui mesmo! Putadinho! Desviai um bocadinho! E já está! Estava tudo! Estava a lhe ensinar! Estava a lhe ensinar! Oh... Estava a lhe ensinar! Oh... Going on the night? Oh... 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 Oh! Por favor, mantenha-os abaixo. Shhh, Onir está aqui. Sim, você quer que eles nos encontre? Apenas escutem-se. Estão a minha procura, os balhotes. Eles estão onde? Será que estão aqui dentro? Oh! É perigoso acampar, diz ele. Oh, e aqui isto? Oh, é mais um... Oh, é mais um... Oh, está aqui o balhote. Oh, está aqui o balhote. O que é isso? Na testa? Não é de levar-se uma bordelada pela boca? Agora sim, será que dá para acampar? Vamos lá ver se dá. Dá sim. Oh, temos um arco. Pimba! Arco de competição! Ui! Os pós-jogos olímpicos, pá. Está-se mesmo a ver. Vou... vou... Flagas explosivas. Ah, não tenho... Não posso... Opa, a pistola. Pistola completa. Pente de alta capacidade. Um carregador de alta capacidade. Sim. Preciso de 650 paus para ter o arco com flechas explosivas. Mas... Sei lá vi. Vamos então... Continuar aqui. Ora... Estou cheia. Não preciso de nada disto. Também estou uma backup perdida. Deve ser por aqui. Digo eu. Está-se mesmo a ver. Pá, porquê ficou-me para um novinho? Por isso... Não é por aqui. Ah... Será então esta porta? Mas não parece... Que eu acho que estava ali por trás. Ah, não estava nada... Não estava nada... O que é isto? Vamos... Espera lá... Será que isto... Não dá para mandar este gajo assim tipo... Custar corte e tal... Vai eu vou arriscar. Ah... Ela solta para o lado. Melhor ainda. Não era para isso que eu estava à espera. Não, eu queria mesmo soltar para a água. Mas... Melhor ainda. E agora agora... E agora... E agora agora... Estes dois têm que... Estes dois devem ser... Para carregar. Espeito. Ela morre dele... O túmulo deve estar nos níveis inferiores. O elevador ficou preso. Isso é onde preciso ir. E agora? Será que esta abre? Não abre. Será que tenho... Oh velhote, estou assim meio... Ah pronto, eu consigo desbloquear o elevador. Está-se bem. Posso admitir que foi cagada. Foi, foi. Foi cagada sim. Estou no caminho certo. Só preciso descobrir um jeito de desbloquear o elevador com mais força. Agora, como vou sair de volta? Hum? É para ali, olha. Oh! Já está! Estamos do outro lado. Porta já abre. Um bocadinho de custo, mas ele abre. Pronto, já posso descer a volta. Exato. Excelente. Vamos subir então um pouco. Já que não dá para descer. Este está um bocadinho carcomido. Estou cheio. Oh! Mais aqui. Um belo... Um belo... Whatever. Eu não estou para estar a ouvir aqui um russo a falar. Eu vou olhar outra vez. Não sei se estou a fazer bem, mas olha. Vamos tentando. Sim, é porque o russo tem de jogar. Tem que 박ar essas outras partes colar. Será que consigo? Isso. Porque não haveria de conseguir. Galera Maria, é um espetáculo. Sobe o elevador. E para cima, acho que não há mais nada. Acho que estamos no nível superior. Oi, 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 oi. O que se passa aqui? Fiqueiindo. Vai cair isto que eu quero isto. Lindo. Vai ter a mamãe. Acho que está bem. Não, melhor. Eu acho que tem de ser mesmo assim. Ou não? Bem. Precisa de acelerar 3 mais no elevador ou 4. Hummm. Ah, que é mesmo que o elevador caia. Ah, acho que já percebi, balhote. Acho. Cuidado com o de grau, pá. Isto demais. Tem de soltar as outras peças. Tem de soltar as outras peças. E é o que eu vou fazer agora. Apenha aqui mais um bocadinho. Dá-lhe assim, olha. Há. Pumba. Uma. Uma escada. Chimmentá-la. Eu mando para cima e solto aqui o outro, queres ver? Está-se mesmo a ver Anda, vou dar para cima Cuidado com o grau Que é ground Suba ele Isto deve ser complicado pessoal Mas eu chego lá Tenho que me derrubar de fora Ok, só falta uma Só falta uma Para cima que vai E agora como eu chego ali Não vai ser assim Entrando aqui Não me parece Ali também tem rede Se calhar tenho manda-lo para baixo Para conseguir tipo Chegar a ele Deve ter de ser rápido Porque Uhum É isso É isso Passar daqui para aqui E tal Anda aqui a volta Estou ali no buraquito Estou ali no buraquito Tem de ser rápido Assim que ele vem Eu salto para cima É isso Ela já diz que há mono Larga Larga Isso Isso Vamos ir bem Lara Boa Mais um puzzle Superado Penso eu Vamos cá ver Cá está a roda Istá E Vamos ter festa Que Gibralte Eu acho que isso fez a trecha Acho que isso fez o trecho Eu acho que isso fez a carreira Gura A A A A O O O O O O Eu acho que isso fez a traga Já posso ir por aqui? Exato. Olha cá está. Oh, 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 oh! Temos festa! O outro pistola? Pistola? O outro pistola? Onde é que o balhote anda? Onde é que o balhote anda? Está ali o balhote! Na testa. Na nuca. Dois já foram. Parece o James Abonda. Acho que era mesmo só estes. Era mesmo só estes. É toda a Sniper. Toda a Assassin's Creed. Parecia-me que estava aqui alguma coisa. E está. Como que eu vou para ali? Hum? Se calhar é do outro lado, não? Ou será assim? Ele vai de cocras, velhote. Pronto. Três tesouros GPS. Uns três. Muito bem. E vamos então ficar por aqui para o episódio de hoje. Espero que tenham gostado pessoal. Foi uma aventura e tanto. Para a semana teremos mais. Próxima segunda-feira às 8 da noite. Deixem os vossos comentários. Sugestões. Quero ouvir o vosso feedback. Para ter o prazer de vos responder também. E para a semana teremos então mais. Às 8 da noite aqui o episódio número 11. Não percam para o próximo episódio. Porque nós também não. Fui pessoal. Hasta luego. Fui pessoal.